O PAB tenta essa bala, sabe que tem um... Nossa, PAB! A primeira bala dele no Sartre Destrói nessa CIS, ó! Já estraga o velório do Nyx, que balaça! Já vem com tudo, rapaz! Que jogada é essa, capitão? É o Sub-Zero Pernambucado, né, que tá trazendo ali, consegue tirar um jaleuzeiro. O plant da Skate é surpresa, é na B, é casa vovó. E todo mundo no chat falando ali, os times estão precoces, né? Os times não querem durar muito, não! É mais ou menos isso, o pessoal quer encerrar logo a atividade aqui, meus amigos. O PAB foi avistado, puxou o cara em volta rapidinho, ficou no canto. E aí, e o PAB, eita, se protegeu, tem que rotacionar. Desperto ele, né? A gente nota aqui um pouquinho, o PAB tá tentando apolitricar, tá tentando tirar um pouquinho. Gove! PAB! Boa bala pra cima do Jorge! E aí, o Leozinho era o último homem, a Choice encaixa dois rounds. Sensacional aí, a reação dos meninos, dos lobos, de dentro desse bomba. O oponente perde bastante HP, o Rock fica na casa do azul. E aqui a gente vai vendo, o Skate estava confiante de fechar logo o jogo, né? Mas a Choice fez direitinho o dever de casa no ar. Pantou legal! E agora, é ganhar realmente na eliminação. O Jorginho tá olhando pra aquele canto. E aí, vai fazer o quê? Será que o Rock vai cercar ele? Vai buscar, vai buscar atrás do tatouro, o Rock! Bom, eliminação do Corelão! Tinha que ser ele nesse jogo, mas não deu tempo! Jig Joy na pumba! O time da chance pega mais um round. Aí, tá tentando outra vez, passou ali pelo zigue-zague. Trabalha um pouco os utilitários também. E vamos vendo a visão de cima. Tá aqui, o grande palco nervoso entre os times. Aquela rotação pelo meio, que é sempre muito perigosa. O Viteba Inco marca bastante avançado, né? Marca realmente extremamente no campo de conforto ali da equipe da Syntax. E até agora vai dando certo. Eles vão anulando a rapaziada da Syntax no placar, pelo menos. Vitebas faz o tiro, pega o Rafa, a gente vê. Passa a gente do Lucas aqui com essa BLK, meu Deus do céu! Que bala do Lucas! Pra cima do Vitebas! Aí, ele arranca o tiro! Vai dificultar o trabalho de identificação cadavérica aqui da equipe forense, meus amigos, da nossa Bobo Almey. Porque o Lucas matou e matou, né? Grande lance dele! E, meus amigos, o plant da Syntax acontece finalmente. Enquanto você confere que são dois jogadores, três agora. O Gilda dá uma saída desse campo, espera um pouquinho mais, espera caldo o time. Usa o cover, pula. É muito sagaz, essa eliminação vem pras mãos dele. E, ao mesmo tempo, também, outro player brilhava o Renisudo, no entanto, trabalha o Double Kill. Ele tá ali, querendo crescer nesse lance. Vem de MAC-10, pega o Triple Kill! É a Renisudo gigante, mostra aí, Alessante! Mostra o Renisudo! Quadra Kill dele! Pela equipe da Syntax, nesse momento, conseguiu esmagar a galera daí. Trouxe o segundo round. Lindo trabalho do Renisudo aí, meus amigos. Com essa MAC-10 de 50. Pula ali para 6 barra 4. Lindo trabalho do Renisudo. Tchau, tchau.